E aí, vamos ver mais um vídeo aqui, vamos fazer aqui ó, uma capanazinha para nosso coentro e ele está já morrendo aqui gente, eu acho que é a quentura mesmo, por causa da quentura, mostra para cá, eu molho de manhã gente aqui, eu molho de manhã e molho da tarde, mas felizmente a terra resseca demais, porque aqui é uma terra muito areada, moreada um pouquinho, ela resseca, olha para como está aqui ó, e eu molhei de manhã ó, tá vendo ó, e eu molhei de manhã, molhei só por baixo, tá vendo aqui ó, mostra de pertinho aqui ó, tá vendo ó, tamanho só por baixo aqui ó, a capinha precisa toda ressecar, tá vendo, aí aqui vamos fazer uma cabanazinha com palha de coqueiro, palha de coqueiro tá aqui ó, vamos fazer a cobertura aqui, eu já estava com essas ideias já, mas tem uma pessoa no comentário que falou que é bom a gente cobrir com palha, que eu vou fazer uma coisinha aqui, um viralzinho e cobrir, mas aqui eu vou botar só as palhas de coqueiro aqui, vou ajeitar aqui para ver se dá certo também, vou botar ela aqui ó, eu já coisei aqui gente ó, tá beleza aqui ó, e nessa parte aqui ó, já tirei aqui a folha aqui ó, a folha aqui ó, a folha aqui ó, só que aqui vamos fazer o rio para ficar aqui ó, fazer um buraco aqui né, para a gente botar ela aqui, depois a gente virar e amarrar uma na outra, vai ficar seguro, essa porta fica na terra aqui, vamos ficar na palcinha aí no rio do vídeo aí, vamos ver se pega aqui mais ou menos umas, umas quatro desse lado, ou cinco desse lado e cinco do outro né, vai ficar melhor, tem a bananeira aqui, mas quando é hora de meu dia, aí o sol bate firme em cima dela aqui ó, já está começando aqui já ó, mostra de pertinho aqui ó, como é que está aqui, está vendo isso aqui, eu acho que é a quentura mesmo aqui ó, está vendo aqui ó, é a quentura, e está muito duro aqui gente, a gente tem que coisar todinho aqui, coisar um fofá né, fofá aqui ó, está morrendo muito aqui ó, vamos fofá ficar melhor para a gente botar água aqui, gente, quem gostar do nosso vídeo, do nosso trabalho, deixa o like, se inscreva, tem o sininho e compartilha, está certo, vamos formar essa família aqui em Fontanil e tudo, vou começar a cavar aqui gente, o buraquinho aqui, mostrar para você como é ficar aqui, já cavei aqui ó, lá daí cavei seis buraquinhos, mostra aí, cavei seis buraquinhos já aí ó, pode pegar doze palas gente aqui, e aqui gente ó, a gente daqui fofando, mostra aqui de pertinho aqui, mostra aqui como é que vai ficar aqui, ó gente aqui ó, é bom ter uma coisinha para a gente fofá né, como tipo um rastelinho, mas se não tem a gente vai com a faca mesmo aqui ó, vendo aqui ó, fazendo assim ó, fofando aqui, deixando tão fofinho, fica melhor para a gente adubar ele aqui ó, adubar e molhar né, porque aqui depois eu vou fazer um jeitinho aqui, para a gente fazer, coisinha aqui ó, a gente vem botar o adubo aqui né, vai ficar bom demais aqui ó, com essa cabanazinha aqui, e a gente, vai ficar bom até de uma altura boa aqui, vai dar pra gente molhar ele, isso aqui vai ficar bom demais, se resolver esse problema com essa cobertura aqui, vai ser bom demais, a gente precisa aqui só de meio dia, assim com o sol bem quente aqui, para não esquentar muito ela aqui, mas vamos ajeitar aqui para ver se dá certo, se tudo dá certo, vamos continuar aqui apretando aqui mesmo, para a bananeira aqui, tirar esse covo velho ali, que a praga acabou com o covo eu não quis usar, gente, assim o produto mais pesado nele aqui, porque é uma coisa que a gente tem aqui, que a gente precisa também usar, um covo, fazer uma saladazinha, a gente também vai usar esse produto aí, vamos dizer assim, veneno mesmo né, no nosso, nosso covo, que é uma coisa, que essa folha dele é mole né, mas a gente pode também usar essas coisas muito fortes aí, isso aí, se a gente fazer um produto caseiro, que dê para a gente, livrar, livrar, livrar de sarpa, a gente vai, se não dá, a gente deixa para lá, a gente deixa para lá, depois a gente aperta de novo, assim a gente vai, se não der para controlar, a gente não vai usar nosso produto não, esse veneno, nosso, nosso alimento aqui não, mas, a gente faz nosso, como já falei, produto caseiro aqui, quando dá certo, a gente, vamos cuidar, e se não der certo, a gente, deixa para lá, e vamos continuar a vida, mas, o que eu não quero para, para mim, para minha família, também não quero para os outros, é isso que a gente, deve pensar né, terminar de cavar aqui, os buraquinhos aqui gente, para a gente, mostrar como é que vai ficar aqui, olha gente, a altura que vai ficar aqui ó, assim isso aqui, vou colocar todinha aqui, depois eu vou, eu venho ajeitando aqui, para virar ela aqui ó, para ficar aqui por cima aqui ó, como já falei gente, eu quero é proteger do sol, hora do meu dia, porque a hora de, assim de manhã, até umas, umas nove horas, não bate muito sol nele aqui não, depois de umas dez horas, começa a bater o sol firme aqui em cima dela aqui ó, é por isso que está, matando o nosso coentro aqui, eu acho que sim né, por isso que a quintoira é demais, a terra esquenta, aí ele fica, ele morre todinho aqui, aí a partir de doze horas, só bata aqui, a terra esquenta demais, que é meio areado, como já falei, e depois de também ter uma, uma hora, duas horas, o sol ainda bata aqui em cima, mas depois de, de três horas, assim, já começa já, está vendo aqui ó, já começa já a ficar na sombra né, e aqui eu vou ajeitar aqui, vou botar a terra aqui, vou apilar aqui para ficar, na medida aqui ó, para a gente fazer aqui o, ajeitar ela aqui, para a gente deixar só de bola aqui, Bem, terminei de botar as falhas aqui ó, mostra daqui para ela ó, como vai ficar aqui, ela vai ficar assim gente ó, está vendo aqui ó, começa daqui tá, a receita aqui, vamos ajeitar aqui ó, para a gente amarrar ela aqui no meio aqui ó, essa daqui eu vou quebrar ela também aqui ó, para ficar dessa altura, mostra de lá, mostra de ali para cá, Vou quebrar ela aqui gente ó, mostra certinho para cima aqui, pronto, vou quebrar ela aqui, vai ficar direitinho aqui, e vou amarrar uma na outra aqui ó, vou repassar para ela, vou repassar para aqui, vou amarrar aqui também isso aqui ó, para ela não ficar, para ela não cair aqui, vai ficar bom demais, qualquer coisa depois se ficar uma brecha aqui no meio, que eu acho que vai ficar, eu pego outra palha e jogo por cima aqui gente ó, jogo por cima, vai ficar bom demais, eu só não quero fechar ela muito né, só quero mais proteger do sol um pouquinho, para não pegar muita quentura aqui, muito sol nem, no nosso quentro aqui, vai ficar bom demais, agora vou cortar todinho aqui ó, vou cortar só para virar um pouquinho aqui, para a gente amarrar aqui, começar a amarrar aqui, vai ficar show de bola aqui gente, vai ficar dessa altura aqui, e vai ficar bom gente, aqui para a gente, para limpar, molhar aqui ó, porque até os passos aqui no meio aqui, nem vai ficar bom demais, é que eu vou fazer assim gente ó, com uma altura boa aqui né, para isso aqui ó, e aqui a gente vem aqui ó, na altura aqui, aqui ó, vendo aqui ó, vai assim gente ó, ficou em cima da outra lá na frente, está vendo aqui ó, e aqui a gente vai vir amarrar aqui ó, ela aqui vai ficar aqui ó, vai ficar bom demais, vai ficar bom demais assim, aí aqui, já que eu estou vendo aqui, ela vai ficar suficiente para fechar aqui ó, porque as palhas estão secas, murchou muito, aí vou pegar uma palha de lá para cá, e vou botar aqui em cima, vai ficar bom demais, vai ficar show de bola aqui ó, vou amarrar ela aqui, para a gente amarrar aqui, vai ficar bom demais aqui, gente, olha como vai ficar aqui, está vendo aqui ó, coloquei as folhas da palmeira aqui, vocês viram aí, eu mostrando para vocês aí, como se fosse, agora aqui gente, vou colocar essa aqui em cima aqui ó, não vai ficar muito fechado, vai ficar bom demais aqui, vai dar para a gente molhar, e adubar a hora que a gente quiser, e molhar também né, e aqui vai ser assim, vou só jogar as palhas por cima aqui ó, agora, não vai ficar muito abafado, vai ficar bom demais aqui ó, olha que vai ficar aqui, só para proteger aqui gente, para a queitura né, aqui vai ficar bom demais, olha que vai ficar bom demais, as palhinhas aqui, é provisório, já que a gente tirou o coentro, vai ficar bom demais aqui gente, olha como vai ficar aí, está vendo, e aqui o alarme que eu já botei, para amarrar os gatos, já vou amarrando aqui ó, para ele não sair daqui as palhas, isso aqui vai ficar bom demais, vou colocar tudo aqui, está vendo aí como ficou aí, fica bom demais as coisas, é assim, tem que usar o que a gente tem aqui na roça né, a gente tem aqui na roça, isso aqui ó, vai ficar bom demais, só de bola, gente olha como está ficando aí, show de bola aí ó, não vai atrapalhar gente, a gente molhar, nem adubar, porque eu tirei a, é da base da, da palha que está aqui de lado né, todinha aqui de lado, olha como ficou show de bola aqui gente, agora nós vamos, fazer o teste aí, para ver se é a quentura mesmo, está matando nossos coentos aqui, mostra de lá, assim descendo assim, está lá, todinha por baixo aí, para ver como ficou, está vendo como ficou aí, aqui o acento é bom aqui, porque o ar de meu dia, o seu desenho vem aqui, dá uma fofadinha, depois vamos deixar para o outro lado, para enfofar aqui, e botar um adubo aqui, para ser que a gente mostre para você também, no outro vídeo aí, olha como ficou aqui gente, ficou show de bola, está vendo aqui, uma altura boa, aqui quando eu moro, acorregador aqui gente, para pegar aqui, dá para morar tranquilo, aqui ó, dá para morar tranquilo aqui, acorregador, vai ficar show de bola, qualquer coisa, se a gente ver aqui, o coentro parou de morrer, e está ficando, top demais, show de bola, a gente vamos tirar o fogo daqui, vamos fazer três casinhas dessa aqui já, desse jeitinho aqui, ficou muito bom gente aqui, graças a Deus, por isso que é bom que eu falo gente, aí no Youtube, ter amigo no Youtube, dar conselho a gente, por bem, isso é bom demais, mas tem muita gente aí, no Youtube, que só vem, só para criticar a gente, só para falar a coisa, de mal da gente, mas é assim mesmo, a gente pega nas mãos de Deus, mas graças a Deus, estou formando uma família firme e forte aí, que tem um coração bom, que esse pessoal, vê que eu estou fazendo as coisas aqui, que está meio trouxa, o pessoal vai, mas Rosa, faz desse jeito aqui, dá certo, eu já fiz, deu certo, fiz desse jeito, está fazendo aí, mas não deu certo não, isso aí que é um amigo gente, isso aí que é, a pessoa que a gente quer, para guardar nosso coração, para o resto da vida, está certo, é por isso que eu digo, não vou desistir não, está, no tempo desse, fiquei meio desanimado aqui, mais rosa, para desistir do canal, mas a gente botou uma coisa, na cabeça aqui, quem desiste, é para a gente ir fraco, coisa, porque a gente começa, e desiste, isso é para a gente ir fraco, vamos continuar, até quando a gente puder, então, fazendo nosso vídeo, para mostrar para vocês aqui, aprendendo com vocês, ensinando alguma coisa, para vocês, que a gente sabe aqui, está certo, bem, isso é um vídeo, um vídeo simples, mostrando para vocês aí, que já foi o inscrito da gente, que passou essa dica, para a gente aí, e ficou muito show de bola, show de bola demais, só botei aqui, a minha ideia daqui, foi botar as palhas aqui, nesse cotinho aqui, das palhas aqui, ele mandou fazer um giralzinho, de madeira, e botar as palhas por cima, mas já que a gente não tinha, as madeiras, meu amigo, não sei como é o nome dele aí, esqueci já, mas, inventei aqui, botei as palhas, as próprias palhas aqui, está vendo aqui, serviu de estela, e serviu de cobertura também, ficou show de bola, bem, isso aqui é um vídeo para vocês, quero mais uma vez, agradecer todos vocês, está chegando, se inscreve no nosso canal, muito obrigado de coração, que Deus abençoe todos vocês, e a família de vocês, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, tchau, fica com Deus.